Música Terminou agora a primeira partida aqui entre a equipe do Fins e Atenas E eu estou aqui com a atleta da equipe do Fins que vai falar para a gente como foi a emoção dessa partida e qual a expectativa dela agora Expectativa a mil para a semifinal, né? Parabenizar, claro, a todas as equipes, a equipe do Atenas que jogou de igual para igual com a gente Mas a raça, o futebol, a arte do Fins prevaleceu, então expectativa a mil para a semifinal, aguardar aí o nosso adversário Que o Atenas ainda tentou de classificar e guardar aí o classificado Expectativa a mil para a semifinal Muito bem, essa foi a Jéssica, atleta da equipe do Fins Terminamos mais um jogo aqui da rodada do primeiro Inter Municipal Itamarandiba de Futsal Feminino Onde tivemos o jogo entre Esporte Minas e CFC de Carbonita A equipe do CFC foi a vencedora e eu estou com a atleta Tamires que joga na equipe do CFC e vai falar para a gente aqui como foi a emoção desse jogo e o que espera agora para a nossa semifinal Foi um jogo muito difícil, mas a gente veio com o objetivo de vencer, as mulheres estavam muito unidas e eu acho que nós conseguimos nosso objetivo Agora chegaram no semifinal e nós teremos ganhá-los, tem ganhá-los, tem ganhá-los, é isso aí Ok, obrigada, essa foi a Tamires da equipe do CFC que agora inflita o Fins aqui de Itamarandiba Teremos o duelo Fins vs. CFC de Carbonita e o duelo Independente vs. a equipe Atenas de Capelas Ok, tivemos aqui também uma partida que resultou em W.O. porque a equipe do Cerrado de Turmalina já estava desclassificada e não compareceu Mas as meninas do Independente, como é de praxe, compareceu e entraram em quadra para ganhar o W.O. Estou aqui com a atleta da equipe Independente de Capelinha, a atleta Beatriz, que vai falar um pouco para a gente qual é a sensação de estar aí na semifinal, o que ela espera dessa semifinal O semifinal vai ser muito difícil, é um clássico de Capelinha, nós vamos ganhar se Deus quiser Muito bem, é isso aí, a gente espera aqui, dia 12, é o dia da semifinal, está todo mundo convidado Duelo entre Itamarandiba e Carbonita, que é o Fins vs. o CFC E duelo entre Capelinha, que é o time do Independente vs. o Atenas